Livre para João Pinto, bola na área do Ajax, Sousa e o golo! É golo do Porto! Remate excelente de Sousa, sem hipóteses para Menzo! Naturalmente foi um momento marcante também, não só na história do próprio clube, como na história, naturalmente, do próprio futebol português, e eu orgulho a nós, atletas, que fazíamos parte de um grupo fantástico da altura, embora com muita dificuldade pelo facto de termos conseguido vencer esta supertaça, porquê? Porque, efetivamente, o adversário é um adversário fortíssimo, como era o caso do Ajax, viver momentos altos na sua história. De qualquer das formas, encarámos este jogo com uma grande seriedade, com uma grande vontade de queremos, naturalmente, também conquistar mais um troféu para o nosso clube. E esse minuto 70, sensivelmente, por volta desse minuto, finalmente marcante também, porque deu-nos, naturalmente, a possibilidade de quase garantirmos, naturalmente, a conquista da própria taça. 13 de janeiro de 1988, data da conquista da supertaça europeia. António Sousa reforçou a vantagem que o futebol do Porto trazia da primeira mão. Na altura, o nome do Ajax impunha respeito à semelhança do Barcelona de hoje. Neste momento, penso que o Barcelona também é das equipas mais fortes em termos mundiais. Mas penso que se pode, naturalmente, pensar que, realmente, quer um outro momento, são momentos que podem também fazer, precisamente, a mesma diferença no que diz respeito a um jogo e a outro. E por que não? Sabendo de antemão que as dificuldades do futebol do Porto, nesta altura, vão ser muitas, visto que o Barcelona é uma equipa colossal também, mas, por que não, partir a ideia de todo o grupo na possibilidade de conquistar, mais uma vez, esta supertaça. Sabemos e temos a consciência que, realmente, o Barcelona é uma equipa mais forte, como sabíamos, na altura, que também o Ajax o era. De qualquer das formas, calma, tranquilidade, espírito do grupo, a confiança que, naturalmente, todos nós tivemos na altura, que seja, naturalmente, transmitida para este grupo. E eles tenham, essencialmente, confiança neles próprios, porque, apesar de o adversário ser ligeiramente mais forte, são 90 minutos de jogo e 90 minutos de jogo, tudo é possível. O Porto vai ter, no mínimo, 90 minutos para gerir contra o Barcelona. 90 minutos para gerir contra, provavelmente, a melhor equipa do mundo. No meio das aparentes dificuldades, é bom que o Porto se lembre que não vai ao Mónaco filmar a missão impossível. Não vejo o Barcelona neste momento, e por aquilo que temos visto, e a última análise, naturalmente, prende-se com o último jogo feito com o próprio Real Madrid. Quero me parecer que não está, neste momento, ao nível que, porventura, estará daqui a mais algumas semanas, de qualquer das formas. Barcelona é Barcelona. Tem estado muito forte ao longo das últimas épocas. É mais forte, neste momento, sem dúvida nenhuma, que o próprio Futebol Clube Porto. De qualquer das formas, as diferenças, atualmente, em termos físicos, não serão para aí além. E penso que é uma questão de mentalidade, uma questão de confiança. E, efetivamente, o Futebol Clube Porto conseguir acreditar que é possível porque não vencer este jogo, apesar do Barcelona ser um grande colosso do Futebol Mundial, não é imbatível e é possível, naturalmente, conseguirmos mais lutado. Em 1988, foi Lima Pereira a levantar a taça. Em 2011, pode ser qualquer um, desde que esteja vestido de azul e branco.